E a Secretaria de Saúde fez uma parceria com as Secretarias de Educação dos Municípios. A ideia é um mutirão de vacinação de adolescentes, mas quem tem os detalhes é a repórter Manu de Souza. Boa tarde, Manu. Quais são as informações aí dessa parceria da Secretaria com outras secretarias dos municípios? Oi, Natália. Boa tarde pra você, pra quem nos assiste agora na Hora do Almoço, acompanhando as notícias, né, aqui de Mossoró e de região. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, firmaram aí um pacto, né, que vai trazer, vai levar a 16 municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, onde as pessoas, faltam muitas pessoas ainda serem vacinadas. Vão levar a vacinação itinerante, né, através, serão disponibilizados aí carros, sprinters, né, pra a Secretaria, a Secretaria Estadual vai levar esses carros juntamente com o motorista e a Secretaria Municipal de cada município vai disponibilizar a equipe pra vacinação pra sair três dias em cada município aqui do estado do Rio Grande do Norte a procura de pessoas, né, pra vacinar uma vacina itinerante e também nas escolas estaduais dos municípios, né, pra vacinar aí com a segunda dose os estudantes de 12 anos a mais e também aqueles que, por alguma razão, Natália, não fizeram aí a primeira dose de imunização, não tiveram a primeira dose de imunização. Aqui, por exemplo, na segunda regional de saúde, existem aí os municípios de Açu que vão passar por esse sistema de vacinação, né, itinerante, e também a cidade de Areia Branca. Em Areia Branca, Natália, 72% da população foi totalmente vacinada, como a gente vê, ainda falta muita gente aí buscar a imunização, né, contra a Covid-19 e lá na cidade de Açu, 78% da população foi vacinada. Então, entre esses, né, Açu, Areia Branca, existem mais outros municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte que estão aí com déficit na vacina, né, a procura pela vacina. Então, o estado e município agora, unidos, vão levar essa vacina de modo itinerante, né, nesses municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, não tem mais desculpa, né, pra ficar de fora, pra não receber aí uma dose de imunização de esperança contra a Covid-19. Por hoje é só, Natália. Uma boa tarde pra você e pra quem nos assiste. Amanhã eu volto a lhe ajudar a contar notícias aqui ao meio-dia.